Gente, olha só, são duas pessoas que são muito experientes, estão muitos anos na Casa da Amizade e que assim ó, a Casa da Amizade de Beto, vou falar pra vocês, é uma referência no nosso distrito 4700, né Vanilsa? Obrigada, é verdade. Vanilsa, fala um pouquinho, você assumiu esse ano? Eu assumi este ano com o convite do nosso governador do Rotary, o Gilmar, e a sua esposa Varnice Leonhardt, e eu me senti assim, com muita responsabilidade, mas eu disse, vamos colaborar com o Rotary, com o governador, com a dona Varnice, e então eu comecei, aí eu fiz todo um projeto, depois da pandemia, vocês sabem que aí mudou tudo, né? E como mudou tudo, eu já tratei de pegar a gente pra me auxiliar, mas quem eu iria pegar? Eu também, né, que eu tô participando da Casa da Amizade, lá desde 1900, 1900, é bom, dá uns 30 anos, praticamente, que eu estou participando, eu me sentia assim, que precisava de ajuda. Aí, como eu tenho umas amigas que já foram governadoras também, Tem a dona Elba, querida, lá de Sananduva, a Vilma de Caxias, lá de Lagoa Vermelha, agora fugiu o nome dela, mas já vou dizer, e tem a Glória de São José do Ouro, e tem a... eu vou já já dizer, tá? Porque eu precisaria folhear aqui, que eu tenho tudo aqui, mas já vou dizer. E aí, elas começaram a me dar ideias, mas nós não podemos visitar ninguém, é tudo online, então é um pouquinho mais demorado as soluções que a gente encontra. E assim vai. Assim vai, nós vamos levando, mas tá dando certo. É, porque o Rotary não pode deixar, de forma nenhuma, nem as Casas da Amizade, de ter os seus encontros, mesmo que sejam online, eles estão sendo realizados. Principalmente as reuniões do Rotary, as reuniões das Casas da Amizade. Matheus, você assumiu também esse ano? Não, eu já assumi há quatro anos atrás, eu sou presidente da Casa da Amizade de Bento Gonçalves, de Holanda, faz quatro anos, eu reassumi este ano, e é com muito prazer que tô aqui falando contigo, com a Vanilsa, e eu gostaria de dizer que a nossa Casa da Amizade de Bento Gonçalves tem 29 anos e a gente tem 39 associadas e todas ativas, agora online, mas mais ou menos online, né, Holanda? Porque a gente tá fazendo uns eventos pra angariar fundos, pra poder ajudar quem tá mais necessitado nos bairros carentes. Então, eu queria te contar, não sei se pode ser agora, os últimos eventos que a gente fez foi, a gente fez uma galinhada e fez uma teleentrega, num sábado, então foi um sucesso, revertemos tudo em alimentos e depois fomos nos bairros carentes entregar. Então, foi assim, foram três só das nossas associadas entregar nos bairros, com todos os devidos cuidados, todos, e aí, depois a gente fez também, confeccionou máscaras pra vender e comprar alimentos também. Porque a Casa da Amizade entende, nas nossas reuniões de diretoria, que a Vanilsa é uma das nossas, da nossa diretoria também, além de coordenadora, então a gente decidiu que a gente, era a nossa hora, a gente tem que mostrar pra que a gente veio. Vamos ajudar quem precisa, então, eu sou rotariana há 11 anos e, além disso, presidente da Casa da Amizade há 4 anos e a gente tá direto fazendo o bem, sem olhar a quem. Engraçado que antes de fundarmos a Casa da Amizade aqui de Farroupilha, eu fui várias vezes visitar a Casa da Amizade de vocês lá em Bento. E vocês, é uma das únicas Casas da Amizade que tem sede própria, né? Nós temos a nossa sede própria. É algo assim, inexplicável, eles têm, elas, né, no caso, têm sede própria. Eu fiquei encantada quando eu falei, gente, mas como é que consegue, né? Mas que coisa boa, é que a situação também, na época, era outra, né, Vanilsa? É, era outra. E a gente sempre teve a ajuda do Rotary, Bento. Então, tem o Rotary que, inclusive, eles fazem reunião na nossa casa, na nossa sede. Eles fazem a reunião nas terças-feiras e as nossas reuniões é uma vez por mês, a última segunda-feira do mês. E o Rotary é toda terça-feira, só que agora é óbvio que é online, mas eles usam a casa e nos ajudam. Então, pra nós é ótimo, né, essa parceria com o Rotary. E eu, dona Valeria, você só volta aqui. Quantas Casas da Amizade nós temos mesmo? Nós, atualmente, funcionando... Todo o distrito. Todo o distrito, tem 22, porque algumas tiveram alguns problemas e elas, então, pararam. Mas, assim, é tudo bem aceitável. Eu estou indo atrás agora de cada uma pra ver o que que foi, se realmente vão ficar assim, se vamos ter que refundar, se vamos ter que fazer alguma coisa pra começar a funcionar. Mas, é compreensível. Ah, e aqui o celular não pega. Mas, é certo. Então, tem que entender cada uma, porque no início, eu andei ligando pra cada uma, né, pra cada uma das Casas Amizades, pra ver como é que elas estavam. Se funcionava, se tinham problemas, qual é que era, o que fazer. Tinha umas, assim, que nem nós, assim, que nem a Patrícia Leva, bem, assim, numa velocidade boa, né. E, quando, então, começou essa pandemia, eu disse assim, dona Elba, que também é ex... Ex-esposa de governador. Isso, a Esmeraldina de Lagoa Vermelha, Glória Mirelli, que também foi essa esposa governador, de Ubiraiaras, e eu vi uma de Caxias que eu já falei. Então, elas também me deram ideias como fazer. Vamos fazer tudo pelo WhatsApp. Vamos falar com as meninas, direto, no WhatsApp, e aí uma vê a outra, uma puxa a outra. Sabe o que funciona? Sabe o que funciona?